Maionese caseira, rápida, fácil e de um jeito que você nunca viu, com sabor foda. Tá aqui meu amigo, vem comigo! Fala Manolo, fala Manolo, vocês estão bem? Ah, o diretor tá bem, velho! Hoje nós vamos fazer o quê? Uma maionese caseira, rápida, fácil e muito prática. Só que com um toque todo especial, que faz toda a diferença. Eu recebi dos amigos aqui ó, vida, embalagens, um kit titula. Olha aqui pra você ver, tem uma assadeira grande, assadeira média, assadeira gigante. Nós vamos usar um papel alumínio de vocês aqui, extra forte. É esse que eu tô louco pra usar. Pega o papel alumínio, olha rapaz, ele tem uma textura diferente mesmo. Dá uma voltinha aqui, eu vou fazer aqui com três, pra não rasgar, cozinhar. Não vou me economizar papel não, tá? Você pode fazer... Olha, é forte que nem rasga assim, velho! É mais forte mesmo. É uma maionese caseira, muito saborosa de leite, que ela dura mais, tem mais durabilidade. Mas ela é muito mais gostosa do que tudo que você já comeu. Os ingredientes que nós vamos usar, óleo, sal, alho e ervas frescas pra temperar. Vocês vão ver que titula que vai ficar isso aí. O leite tá na geladeira, porque ele precisa ser gelado. Já, já nós traz pra cá. Galera, você que fala que aqui quando vai gravar só chove, olha aí! Óculos escuro, solzão! Quem que pega nós, meu irmão? Olha, boné novo! Esse alho, nós vamos fazer o seguinte. Separei aqui, três voltinhas de alumínio, nós vamos cortar a cabeça dele aqui assim, ó. Pega uma faca boa aí, hein! Faz assim com a cebola, com o alho, desculpa. Bota ele no meio do papel alumínio. E agora nós vamos temperar. Nós vamos temperar ele com as ervas. Esse aqui é tomilho, tá? Você põe assim por cima mesmo, vai jogando. Orégano fresco, você pode usar o que você tiver aí. O tempero que você tiver, o tempero que você gostar. Mas não deixa de fazer essa etapa aqui do alho, porque faz muita diferença no resultado final da tua maionese. Vai ser uma maionese de hamburgueria, só que muito mais saborosa, muito mais tua. Então o solzinho, tempera um pouquinho aqui, ok? Pode usar óleo, pode usar azeite, pode usar o que você tiver aí de só, girassol, canola. O óleo que você tiver, o azeite. E seja bem generoso aqui no óleo. Pronto, nós vamos fazer uma trouxinha aqui, ó. Junta todas as partes, aperta bem. Dá uma vortinha aqui para poder não sair nosso alho, porque eu preciso do alho cozido. E aí a gente pega uma luvinha, porque ali na churrasqueira está quente. E deixa o teu alho assado aqui. Você pode também fazer no teu forno. Leva mais ou menos uns 40 minutos no forno a uns 180, 200 graus. Então eu vou botar aqui no cantinho e fechar a nossa churrasqueira. Eu só estou aproveitando para pôr o alho aqui, porque já está aceso o fogo. Então nós vamos aproveitar. E agora nós vamos partir para a nossa maionese. Quer ver como é que faz? Tem que esperar o alho assar. O Léo, e o sorteio, Léo? Que boné aí? Rapaz, se você que é ligado no live, gosta de nós e curte. Primeiro você tem que hidratar. Quando você estiver hidratado, nós vamos fazer um post no Instagram. Para participar do sorteio tem algumas regras. Você precisa marcar três amigos, diferentes amigos. Não pode ser o mesmo. Quantas vezes você quiser. Só que cada vez que você marcar, marcar amigos diferentes. E compartilhar esse post aqui no seu stories lá. Tem mais algumas regrinhas, mas vai estar tudo descrito lá no Instagram. Que você tem que seguir. Tem que curtir. Seguir o Lion BBQ. Seguir a RGB Filmes. Essas duas empresas seguindo. Nós vamos sortear um bonézão titula desse aqui para você. Fechou? Fala para ele, Bill. Essa vida boa que você tem. Vida massa. Está pronto o nosso alho ali. Já ficou mais ou menos uma hora e meia. Vamos ver como é que ele está. Essa churrasqueira, o fogo dela é mais baixo. Então tem que deixar o alho mais tempo. Você pode fazer no teu forno aí. 200 graus mais ou menos, 40 minutos. Tirou a chapa quente aqui. Pegou nosso alho e vem para cá. Está quente, então cuidado. Vamos abrir ele aqui. E esse óleo que ficou aqui no alho. Nós vamos usar porque ele está cheio de sabor. Está cheio de tempero. Para emulsificar a nossa maionese. Esse óleo ali você não joga forno. Nós vamos coar ele e usar ele também. Vamos pegar o litificador. Certo? Três ou quatro dentes de alho. Depende do que você gosta mais. Está bem quente, então. E aí, está muito quente. Ele sai rapidinho, facinho daqui de dentro. Por quê? Porque ele já está cozido. Está vendo? Você aperta ele aqui, ele sai. E aí, como está quente. Nós vamos jogando aí para dentro do litificador. Esquentou demais, meu Deus. Vou tirar aqui na tábua mesmo. Se tiver queimando o teu dedo. Igual estava queimando, viu? Você põe na tábua. E aperta ele aqui assim, ó. Pronto, já deu. Quatro dentes de alho. Certo? Primeiro nós vamos botar leite. Você pega um leite integral. Esse aqui está geladinho. Olha para você ver que beleza. Porque o leite integral, ele tem mais gordura. E para a maionese ficar boa. Ela tem que ser gordura. Porque toda a maionese já vai óleo. Já vai a gordura. Aqui tem 250 ml de leite. Uma xícara. Está diretamente ligado a quantidade de leite. A quantidade de maionese, ok? Então vamos botar aqui 250 ml de leite. Nós vamos botar o tempero. Eu tenho aqui um limãozinho. Titula que dá um sabor top. Ah, mas limão e leite não vai coalhar? Vai. Mas na maionese é o cavão. Beleza? Só meio limãozinho aqui. Para dar aquele sabor que é tchan. E uma pitada de sal. Sal a gosto aí. Gosta mais, põe mais. Gosta menos, põe menos. Agora vem o segredo, meu amigo. Emulsificar. O que é emulsificar? É a mistura de dois líquidos que não se mistura. Tipo água e óleo. Aqui é leite e óleo. Só que como você vai batendo, ele vai misturar e virar a nossa deliciosa maionese. Então pega aqui o nosso liquidificador. Tampinha. Que eu achei agora. Já tirei aqui o nosso. E devagarzinho, você vai despejando o óleo da sobreveste. Tem gente que faz até com azeite, mas você pode escolher o que você quiser, tá bom? Começou a bater, é a hora que você vai começar a despejar o óleo. A gente vai despejando o óleo aqui, enquanto ele estiver fazendo o redimuinho, quer dizer que ainda não está a ponto de manonese. Já, já, ele vai começar a engrossar e diminuir o tamanho do buraco do redimuinho. Isso quer dizer que está chegando no ponto da tua maionese. Até o barulho do liquidificador muda. Se quiser mais densa, mais óleo. Mais líquida, menos óleo. Você viu que o redimuinho sumiu? Está pronta a nossa maionese. Eu falei que era fácil, acabou. Já deu o ponto da maionese. Agora a gente pega esse óleo aqui, que ficou ali assando com o óleo, que tem sabor, para dar aquele tchan. Então ligou aqui de novo, despejou mais óleo. Prontinho! Está feita a nossa maionese. Melhor do que qualquer hamburguerinha que você comeu na vida. Essa, eu garanto, que é a melhor maionese da tua vida. Ih, garoto! Meus amigos, maionese pronta. Arrumei um lugarzinho para pôr aqui. Olha a cremosidade que fica essa maionese, está vendo? Esse ponto de maionese, ele fica assim. Você pode escolher, botar mais óleo, deixar ele mais denso. Mas eu prefiro ele assim. Porque para mim, é o mais saboroso. Você pode deixar ela bater mais, mas ela para na colher assim, ó. Quer dizer que é uma boa consistência de maionese. Eu roubei uma colherzinha do meu pai. Para provar como é que está isso aqui. Meu amigo, é uma explosão de sabor. Uhul, trembão! Ó, existe maionese de vários tipos. Acompanhe nossos programas. Nós vamos fazer a famosa maionese verde. Nós vamos fazer uma baconese. Tem muita coisa vindo por aí, meu amigo. Vai lá, convida teus amigos a se inscrever aqui também. Manda lá no grupo do WhatsApp. Fala, ó, tem um louco lá que faz umas receitas diferentes. Cola com nós, beleza? O que você está comendo? 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 Obrigado.